É fácil fingir que esquecemos o passado Mas não adianta, ele está com o lado de nossas piores lembranças Mas não adianta, ele está com o lado de nós Vivemos uma sociedade ignorante, é que todos querem mudá-la, mas acabou ficando pior Não adianta fingir que você não sente Até porque queremos ser amigos de alguém que se assemelha à nossa imagem Mas os outros, os outros que nos ignoramos, os outros que nos humilhamos E os outros que nos humilhamos como desculpa Bom, ele é igual a nós E só quer ter amigos Amigos de confiança E rio respeito Bora mudar essa diferença Essa divisão E fazer essa cidade com mais amor Mais respeito E menos ignorância Faça paz Porqueも que queremos serック Eu amo